Daqui a pouco em Brasília tem a sessão da CCJ, será que os parlamentares vão aprovar a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça? E gentilmente nos atendendo, aliás, ele está em deslocamento, quase chegando ao Congresso Nacional, deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia. Tudo bem, deputado? Bom dia, obrigado por nos atender. Muito bom dia, prazer mais uma vez falar com você da Jovem Pan. Bom dia a vocês e a todos os ouvintes dessa grande emissora. E só situando o nosso ouvinte, deputado Arthur Maia, foi o relator da reforma da Previdência que foi apresentada na gestão do ex-presidente Michel Temer. Deputado, de que forma o senhor acredita que essa sessão de hoje vá se desenrolar? E, aliás, desde o começo, o senhor está defendendo que a proposta do senhor, a relatoria do senhor, poderia ser reaproveitada pra que o Congresso não perdesse tanto tempo, não é isso, deputado? Exatamente. Eu acho que a proposta hoje será aprovada menos pela articulação do governo, mas pela consciência dos deputados que estão lá da necessidade da reforma da Previdência. Hoje não está se discutindo o mérito, mas apenas a admissibilidade, ou seja, que essa proposta é constitucional. Aprovada na comissão, ela vai, aprovada nessa comissão de Constituição e Justiça, aí sim ela vai para uma outra comissão, que é a comissão especial que vai analisar o mérito. Agora, sabe, eu penso que o comportamento do senhor Paulo Guedes, que é o ministro, tão festejado aí, e é um comportamento extremamente fora do foco, pelo seguinte, ele está trazendo pra reforma da Previdência uma série de questões que não tem nada a ver com a atualidade. E em vez de apagar o fogo que existe nesse momento, o incêndio que existe nesse momento, ele fica preocupado com questões futuras, que só serão abordadas daqui a 15 anos, 10 anos, e que prejudica muito o andamento da reforma. Eu ontem disse lá na reunião, na minha fala, que o comportamento do doutor Paulo Guedes é uma coisa semelhante ao comportamento do que seria, por exemplo, daqueles bombeiros. Anteontem teve lá o incêndio em Notre Dame, imagina se os bombeiros parisienses chegassem ali, a igreja ardendo em chamas, fogo para tudo que é lado, e antes de começar a combater o incêndio, os bombeiros falassem, não, a gente vai se reunir aqui antes e vamos discutir um plano de prevenção do próximo incêndio. Vamos primeiro discutir o plano de prevenção do próximo incêndio, e depois é que nós vamos cuidar do incêndio. Ou seja, o incêndio destruiria tudo. É o que está acontecendo agora com essa proposta do Paulo Guedes. Porque, veja só, ele propõe na reforma a capitalização. Isso está criando uma celeuma do tamanho do mundo dentro da Câmara dos Deputados. Mas a capitalização não pode ser implementada agora no Brasil. Não pode por um motivo muito simples, porque nós temos uma realidade previdenciária baseada no chamado pacto de gerações. Ou seja, nós que estamos hoje contribuindo para o INSS, estamos pagando a aposentadoria dos aposentados. E na expectativa de que no futuro, quando estivermos aposentados, aqueles que vêm atrás de nós paguem as nossas aposentadorias. Isso é o chamado pacto geracional. O dinheiro que pagamos mensalmente para a Previdência, ela vai para pagar as aposentadorias, e não para uma conta individual de cada um de nós que está contribuindo. Ora, se o pagamento de todos nós hoje compõe um valor que não é suficiente para pagar as aposentadorias, e ainda falta 300 bilhões por ano para se completar esse montante, portanto tem um rombo na Previdência de 300 bilhões por ano, como é que você vai fazer a capitalização? O que significa, em tese, que o dinheiro meu, o seu, de cada um que hoje contribui, vá para uma conta específica nossa, para quando nos aposentemos esse dinheiro esteja lá. Aí eu lhe pergunto, e o rombo então? Sai de 300, já que não pode pegar o meu dinheiro, o seu e tal, para pagar as aposentadorias, o rombo sai de 300, vai para 600 bilhões, 1 trilhão, sei lá quanto. Então, obviamente, que essa questão da capitalização proposta por Paulo Guedes é um pensamento que ele tem de mercado, pode até ser correto, mas é impossível, impossível implementar isso nos próximos 10, 15 anos, antes de darmos a sustentabilidade à situação previdenciária no Brasil. Isso é um problema. Outra questão que o Paulo Guedes traz é a chamada desconstitucionalização da matéria. Ele quer tirar toda a matéria previdenciária do âmbito da Constituição. Isso tem algum impacto fiscal? Não, é zero de impacto fiscal. A única consequência dele retirar a Previdência da Constituição é que numa próxima reforma da Previdência, sabe-se lá quando vai ser, sabe-se lá quem vai estar presidindo o Brasil, sabe-se lá quem vai estar na Câmara dos Deputados ou no Senado, essa próxima reforma daqui a 4 anos, 8 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo, vai ter um quórum menor de votos para ser aprovado. Vai se exigir um quórum menor de votos para ser aprovado. Em vez dos 308 votos que as matérias constitucionais exigem para ser modificadas, seria um quórum de 257 votos. Ou seja, o Paulo Guedes, em vez de tratar das questões atuais, porque o Brasil está perdendo quase que um bilhão de reais de rombo por dia é por conta do incêndio que a Previdência se transformou. Em vez de discutir isso, o Paulo Guedes pensa em discutir o que vai acontecer lá na frente. Enquanto isso, esse filme de terror que se transformou a Previdência vai devorando todo o dinheiro público, dinheiro que podia estar sendo usado com educação, com saúde, com segurança, com infraestrutura, etc. É um erro, é um erro absurdo o que ele está fazendo. Mas, deputado, só no projeto do senhor e o projeto atual, o que o senhor destacaria como seria, de forma bastante sintética, os três pontos centrais, vamos chamar de três pontos positivos, que são essenciais que sejam aprovados? Não é o meu projeto, é qualquer um. Eu não diria três, são cinco pontos que não podem deixar de ser aportados, que são do momento. Primeiro, tem que haver no Brasil uma igualdade entre o setor público e o setor privado. Não dá para você ter uma realidade onde um servidor público se aposenta ganhando 33 mil reais e a maioria das pessoas que não são servidores públicos se aposentam ganhando um salário mínimo. Então, a primeira coisa é igualar o público e o privado. A segunda é que tem que fazer uma regra de transição, porque tem muita gente que está no meio do caminho e tem que ter, não pode aplicar essas pessoas as mesmas regras de quem está entrando agora, etc., ou quem ainda vai entrar. Então, o segundo ponto é a regra de transição. O terceiro ponto é estabelecer uma idade mínima. Nós somos um dos únicos países do mundo e nenhum país importante do mundo deixa de ter uma idade mínima para a aposentadoria. Então, temos que estabelecer uma idade mínima. É o terceiro ponto. O quarto ponto é cuidar das chamadas aposentadorias especiais, que precisam ser melhor regulamentadas. No caso, os policiais e os professores. Há policiais que se aposentam hoje com 40 e poucos anos, e isso não pode continuar. E o quinto ponto diz respeito aos rurais. Esses cinco pontos é que são emergenciais e que têm que ser tratados. O Paulo Guedes está tumultuando esse processo, com essas ideias dele futuristas, que não traz absolutamente nenhuma contribuição para o momento. Então, eu acho que a reforma... Hoje, o parecer na comissão será pela aprovação da constitucionalidade, mas é preciso que o governo tenha noção de que o problema é aqui e agora. E não adianta querer trazer para um debate assuntos futuros que só estão atrapalhando a discussão do tema. Deputado, rapidamente, por favor. Agora, deputado, tem uma grande preocupação é isso. A reforma da Previdência tem condições de ser aprovada, mesmo que passe por alterações. O senhor vê a possibilidade de alterações que comprometam muito o resultado final esperado? Olha, o governo não tem base. Não tem base. Então, é possível, é possível, que essa reforma que está tramitando agora, quando sair da comissão especial, ela represente uma economia da Previdência, uma economia menor do que aqui o nosso projeto que foi aprovado significou. Aí, sim, o governo terá a opção de escolher entre os dois relatórios aprovados, o que foi no governo Temer e esse agora, qual é o que vai para o plenário. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar para ver. Eu sinto a base do governo muito frágil em relação a uma defesa da reforma da Previdência. Isso prejudica muito e certamente vai trazer muitos cortes no texto que o governo enviou para a Câmara. Deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom trabalho, estaremos acompanhando a sessão. Eu que agradeço, prazer grande falar com vocês. Um forte abraço e até a próxima.